E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo e hoje vocês vão ter a visão masculina sobre o produto que está revolucionando o mercado da indústria e dos cosméticos, que é o queridinho das famosas chamado Hialuronizei da Global Giovanna Antonelli. Bom, vocês devem estar se perguntando o que um homem está fazendo aqui para falar sobre um produto, um cosmético, aqui no YouTube. Ácido hialurônico realmente é algo que não é muito normal, mas como a minha esposa está tendo um sucesso incrível sobre esse produto, ela me pediu que fizesse um vídeo para alertar vocês sobre uma falsificação que está acontecendo com este produto e hialuronizei aqui na internet. E a única forma de combater esse tipo de situação é justamente fazer vídeos como esse, tá bom? Então fica até o final do vídeo porque eu vou revelar algumas verdades sobre esse produto, como comprar o produto original, tá bom? Bom, a minha esposa expõe a pele dela a diversos fatores, diversas circunstâncias no dia a dia. A própria idade, a exposição ao sol, raios ultravioleta e poeira, obra, fumaça e outras, acaba deixando a pele dela muito ressecada e até mesmo escurecida, inclusive com aparência de envelhecida. Bom, a minha esposa, ela sempre gastou dinheiro com protetores, bloqueadores hidratantes, toda semana chegava uma série de produtos aqui em casa. Então imagina aí que, infelizmente, esses produtos estão aí guardados e não teve um resultado satisfatório. A minha esposa começou a ter até problemas psicológicos porque a pele dela é muito importante e ela não estava se achando bonita. Eu peguei ela algumas vezes até chorando, certo? E a aparência dela faz parte do trabalho dela também, entendeu? Então ela precisava ter bons resultados. Infelizmente, não conseguiu. E assim, a gente gastou muito dinheiro com esses produtos, né? A gente... E estava ficando complicado. A gente teve até problemas já até familiares, né? Estava tendo discussões e tudo mais por causa disso. E, finalmente, depois de nove meses pesquisando, a gente achou um produto que uma dermatologista dela, na verdade, sensibilizada com a situação dela, acabou revelando uma coisa importantíssima. Que esse produto Ialuronizei estava fazendo sucesso entre algumas pessoas aí na internet. Vocês sabem que os médicos, em geral, eles acabam indicando produtos de farmácia porque eles ganham comissão. E o Ialuronizei não é vendido na farmácia, somente no site oficial. Então, para ajudar vocês, eu vou colocar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, após nove meses de uso, eu posso dizer que ela está totalmente diferente. Ela está alegre, ela está contente, ela está vivendo a vida. Até a gente tem uma filha e a gente está tendo, assim, bons... Uma qualidade de vida muito boa, tá? Com esse produto Ialuronizei, após três meses de uso. Vocês sabem que, se vocês não sabem, eu estou falando agora, que esse produto também não era vendido no mercado. A Giovanna Antonelli mandou fazer. E, para ela, né? Para o uso próprio. E ela acabou que ela teve um sucesso tão grande que hoje ela disponibilizou esse produto para o Brasil inteiro, tá? Trata-se desse produto que vocês vieram aqui em busca de informação e Ialuronizei. É um produto para tratamento da pele, como todo mundo já sabe. Ele clareia, ele diminui os indesejáveis pés de galinha. Ele devolve a firmeza, devolve a suavidade que você merece. E também deixa a pele hidratada e jovial, tá certo? Eu vou ler agora algumas informações, porque eu também não sou uma enciclopédia. Então, eu anotei aqui algumas coisas. Ele utiliza nanotecnologia, que é o que há de mais moderno nessa indústria, né? Ele concentra ácido hialurônico, utiliza silício orgânico, que potencializa nove vezes o efeito do ácido hialurônico na pele. Proporciona uma pele muito mais jovem e firme. Ela tem aí... Ela combate 97% das linhas de pressão em rugas. Ajuda a uniformizar a pele, clareando manchas. Possui ácido ascórbico, que combate os radicais livres e que ocasiona o envelhecimento. E com isso, você terá uma pele muito mais bonita. Possui colágeno hidrolisado, fortalecendo a elasticidade do cabelo, da pele e da unha. Possui um composto que controla a produção sebácea, deixando a pele hidratada e iluminando naturalmente, deixando sua pele mais aveludada. Tudo isso hialuronizei, faz e rejuvenesce sua pele. Com o passar dos anos, a pele fica envelhecida também. O hialuronizei vai combater isso. Ele combate, novamente, falando pés de galinhas, rugas, bigode chinês. Além de tratar a pele de uma forma rápida e eficaz, ele consegue resultados a partir de quatro semanas. Ele também vai fazer com que a sua pele fique 10 anos mais jovem. É isso mesmo, gente. A minha esposa está com 35 e hoje ela parece uma pele de 25 anos de idade. Então vejam que incrível. Realmente, eu precisava falar isso para vocês. O site dá descontos para quem compra uma certa quantidade do produto. Então aproveite isso. Bom, eles dão uma garantia de 60 dias. Então aproveite, porque veja bem, se o produto realmente não fosse bom, eles não davam uma garantia tão ampla. Então você pode testar o produto por 60 dias e caso você não tenha resultados, basta você devolver esse produto no site oficial. Vai estar disponível. Basta devolver o produto. Como eu falei, estão falsificando esse produto. Então compre no site oficial. Para você ter certeza que você vai ter essa garantia, que você vai ter a qualidade do produto, Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site oficial e vou deixar também aqui embaixo, nos comentários, no primeiro comentário, o link do site oficial. Com isso você vai estar utilizando o produto correto. Eu também vou estar contribuindo com a empresa indicando o produto certo para que elimine esses fraudadores, Para que elimine essas pessoas de mau caráter que ficam querendo falsificar produto e vendendo em sites como Mercado Livre, Ebay, Amazon e outros. Tá certo? Então compre o produto com certeza. Tá bom? O resultado vem. Eu espero que tudo dê certo para vocês, assim como deu para a gente também. Tá bom? Um abraço. Sucesso. Tchau, tchau. Seja para gravar novela, ou alguma campanha, ou participar de reunião, eu sempre gosto de estar com a minha pele bonita, bem cuidada. E o hialuronizei faz parte da minha rotina diária. Gente, eu vou ser sincera, porque quando eu comprei, eu não achei que fosse dar todo esse resultado. Mas eu comprei porque sei quanto o hialurônico ajuda na pele e também porque a João Antonelli é embaixadora da marca, né? Sabia que poderia confiar. Mas, gente, eu tô impressionada com o resultado. Já tô no final do meu segundo pote e é impressionante o quanto o meu bigode chinês e minhas marcas nos olhos diminuíram.